Olá, eu sou a Sibeli Causa, sou fisioterapeuta e supervisora clínica do Instituto Farol. E hoje eu vou falar com vocês sobre crianças que andam na ponta dos pés e têm autismo. Nós fizemos um último vídeo do canal falando um pouquinho sobre a importância da fisioterapia no autismo e uma das mães, a Kelly Levy, ela enviou uma pergunta pra gente contando um pouquinho a história do filho dela que andava na ponta dos pés, fez a fisioterapia, melhorou, voltou a andar na ponta dos pés. E ela me perguntou, como que eu faço pra identificar se é o autismo que faz com que ele ande na ponta do pé ou se é fisioterapia que ele precisaria fazer mais? Kelly, é o seguinte, a criança que anda na ponta do pé, ela pode andar na ponta do pé por dois motivos. Uma, porque ela pode ter algum encurtamento de tendão ou muscular ou ela também pode andar na ponta do pé porque ela gosta da sensação de andar na ponta do pé por uma alteração sensorial. Como que a gente descarta? Só um fisioterapeuta avaliando o teu filho vai poder avaliar se tem algum encurtamento, alguma contratura muscular ou de tendão, se tem alguma alteração óssea, se tem alguma deformidade que está fazendo com que ele ande na ponta do pé. Após essa avaliação, se nada for diagnosticado, realmente ele anda na ponta do pé porque ele faz uma busca sensorial. E aí um TO vai poder te ajudar. Do ponto de vista motor, a fisioterapia vai poder te ajudar bastante pra que ele não tenha nem encurtamento e nem deformidade. O fisioterapeuta, ele pode fazer um trabalho muito importante com o teu filho. Ele já fez físio, eu sei, e parou. Deve voltar. Faça uma nova reavaliação. Se está encurtada essa musculatura, se já tem um encurtamento de tendão, se tem algum desgaste, se tem alteração anatômica já nos pés. Se nada disso estiver ocorrendo, o fisioterapeuta vai poder te ajudar na prevenção de deformidades e encurtamentos. Então é super importante o tratamento. Nós indicamos sempre, quando é feita a avaliação, que a criança não permaneça muito tempo descalço. Um sapato com cano alto pode ajudar bastante a criança. Porém, só depois da avaliação, esse fisioterapeuta vai avaliar se é o caso do teu filho. Espero ter te ajudado, ter esclarecido a sua dúvida. Se houver outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Nós fazemos outros vídeos tentando esclarecer. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Até a próxima!